O governo de Caetéis, na pessoa do prefeito Nivaldo Thirri, realizou na noite deste sábado, dia 17, o baile do funcionário público municipal. A festa aconteceu no centro de eventos, que ficou completamente lotado. Se apresentaram a dupla Carlos e Fábio e a banda Labaredas. A nossa equipe de reportagem conversou com o prefeito, que falou com muita alegria sobre o evento e principalmente sobre o pagamento do 13º. A todo o funcionalismo público municipal. Para mim é um orgulho e um prazer poder estar prefeito de Caetéis, poder estar fazendo uma festa para o funcionário público, merecida, mais do que merecida, que eles merecem fazer uma festa dessa para eles. Carlos e Fábio iniciaram, agora vai terminar com Labaredas, se Deus quiser. E assim, podemos anunciar o pagamento do 13º deles hoje, é um orgulho para mim isso. A gente manter o Caetéis com os pés no chão, a gente precisa ter consciência de que o funcionalismo está em primeiro lugar. Você primeiro tem que pagar suas contas a todos os fornecedores, funcionalismo, para depois você ir buscar outras coisas. E não pode ser diferente, né? O Caetéis tem que continuar com os pés no chão. Então, isso aqui, desde o início do meu governo, eu sempre fiz isso, sempre tentei continuar no rumo certo e vai continuar até o final, se Deus quiser. Prefeito, parabéns. Feliz Natal, feliz ano novo. E 2023, vem com tudo com o prefeito Nivaldo Tirri. Se Deus quiser. Tem muitas obras para começar aí em 2023. Estamos devagarzinho hoje. Conversei com os deputados, Silvio Costa Filho, Claudiano. Então, assim, tem aí o início de 2023 para vir com tudo. Acho que até no final de 2022 já se iniciam coisas aí. Se Deus quiser. Adeus. Música